O Camarote 24 é essa absurda aqui, olha aí. O torcedor aqui desaba. Vai fazer o maracanã. O Camarote, o Camarote, o Camarote, o Camarote da Comebol. Olha o clima que está isso aqui, rapaziada. O conteúdo de cinema, que estamos vendo no Maracanã. Vai dar um presente com o Jogos de Ciência. Ai, elas podem dar o título para o Culinense. Eu me sento abençoado... Salve, salve, meus queridos, após 14 horas de viagem estamos chegando no Rio para a final da Recopa e Fluminense LDU. Torre de Paquitinho? Sou do Flamengo. Flamengo? Não vai torcer contra o Fluminense hoje? Ah, não, senão eu pego nem do hotel hoje. Dois de mim? Não, só estou na banheira do hotel aqui. Meus queridos, a melhor pra você fazer a tua fézinha em futebol é KTO. Você ganha 20% de bônus usando o cupom FUTMUNDO, KTO.com, bota lá, o cupom FUTMUNDO é de graça para você se registrar e você ajuda o canal fazendo isso. Mal no hotel agora caminhando, indo até o metrô para ir para o Maraca. Vamos que vamos, gasta aqui os famosos arcos da Lapa aqui, que bonito. Bonito pra caramba, bem no centrão do... O metrozão chegou aqui, rapaziada. 6,90, o metrô, a passagem, vambora. Vai estar cheiaço o negócio, mas vamos nessa. Tá tão cheio o metrô que o ar condicionado é no máximo, ali no talo. Até com as gizis tão cheio que tava suei mesmo com o ar no máximo. Vingança, quanto é LDU aí, ó? Vingança é hoje. Quantas máscara aí? Ah, ah, da LDU vou me brigar. Vamos, tricolor, vamos. Quantas máscara aí, quantas máscara aí? Pô, mas tá na promoção, tá saindo a 20 reais agora. Boa aí, ó. Ving estão as máscaras, rapaziada, do V de Vingança aí, ó, da hora. Não sei se vocês estão ligados a esse filme aí, V de Vendetta, em inglês, V de Vingança em português. Não, nem sei se é Vendetta, sei lá. Mas é esse filme aí com a mascarinha que o cara faz vingança nos caras. Exorcizar esse fantasma hoje, né? E o que que você falou, que é o segundo jogo, é o terceiro jogo mais importante da história do Flamengo? Sim, depois da final da Libertadores, agora que nós fomos campeões, e da final de 2008, esse é o jogo mais importante, sem dúvida, justamente pela rivalidade que foi criada com a LDU. Pratino tricolor pro gente aí também, essa é brava, essa é brava, aí ó. É, canal Sentimento tricolor aqui no YouTube, viu? Tamo junto e vitória, Fluminense! Os torcedores da LDU aqui também marcando presença, só três guerreiros. Acá, acá, quanto partiram? Quanto, quanto? Uma, uma, campeão! Pera, e pegue onde é que eu tô hoje. Se liga, essa pulseira aqui ó, VVIP. É mais do que o VIP. É duas vezes o VIP, se liga. Simplesmente, rapaziada, vou mostrar pra vocês. Nós estamos no camarote presidencial do presidente da Comebol. Presidencial do presidente. Estamos no camarote do presidente da Comebol, rapaziada. Olha esse visual que nós estamos aqui, rapaziada, se liga. Camarote no centro do campo. O camarote mais VIP aqui no Maracanã na final hoje. Nós estamos. Que honra, Comebol. Tamo junto. Muito obrigado pelo convite. NWB, muito obrigado também. Muito obrigado, NWB. Nós estamos aqui, cadeira do presidente da CBF. Cadeira do presidente da Comebol. Estamos aqui no mesmo camarote que eles, cara. Vocês viram que tem nome ali? O presidente da CBF, da Comebol. Pega esse aqui. Ei, rapaziada. Que da hora, olha isso. Cadeira mais confortável que eu aceitei na minha vida, olha. Quem diria que chegaria nesse nível, rapaziada. Até Bolsonaro aqui, rapaziada. O que que é esse aqui? Ó, tia de estudo do barco. Nortinho, galera. Aqui, hospitalidade da Comebol, sensacional. Obrigado, hein. Valeu. Chique demais, rapaziada. Se liga. Chique no último aqui, ó. Se liga. Nossa, eu achei que tem a Amstel Brava aqui, a presente chuteirinha. Copos da Amstel, Amstel. Tamo junto sempre, hein. Todo fortalecimento aí. Coquete de pato com molho de laranja. Que isso. Aí tamo chique, né? Amstel é brava, rapaziada. Se liga. Parceira do canal aí, ó. Bravíssimo. Amstel é brava, é melhor. Não tem jeito. Foi aí, ó. E aí, a entrada do tipo de batalha, rapazada, olha o tipo de batalha aqui, rapazada, por isso, e a mão de ser garaqueza, por isso, galera, por isso, que recebe só uma mistura do posto do Fluminense, que honra, que honra, absurdo, olha isso, aqui no Camarote, aqui no Camarote, o presidente da Correio foi a puxada de uma perna, absurdo, olha isso, galera, com essa absurda aqui, olha isso, galera, e a Nossa Senhora, o Cidadão da Palavra, o Fluminense, queimando o Maracanã, meus queridos, um negócio surreal, surreal, galera, surreal, olha isso. . E aí a liga vai morrer a fucanta, bem, estou assistindo o jogo no camarote presidencial da Comebol, com o presidente da Comebol atrás de mim, presidente da CBF atrás de mim, uma honra gigantesca! Meu Deus do céu! Ambiente absurdo aqui na final da Recopa, galera. A torcida da LPU também, grande presença, viu? A torcida da LPU, o equipador é grande presença. Nossa, que honra enorme falar com o presidente da Comebol, olha o Rami Domini. Honrado, galera, honrado demais. Pô, joga pegado, galera, 30 minutos no primeiro tempo. Como cagão é torcida com o Fluminense, agora apoia. Fazendo o show dela, que não podia entrar. E aí, aí. Um jogo aqui, rapaziada, que da hora. Um refezinho aqui, mas por caridade, fena demais, rapaz. E essa experiência só está sendo possível graças a quem? NWB, que proporcionou pra gente estar aqui no camarote presidencial da Comebol. Ó, que hotdogzão com cheiro, rapaziada. Agradecer muito a Deus pela refeição aí. Top demais, né? Vamos que vamos. Vamos nesse segundo tempo que é o Fluminense zero, a LPU também zero. Olha o eco que faz a torcida do Fluminense aqui, se liga. Olha o eco que vem aí. Olha o eco que vem aí. Douglas Costa, Renata Augusto e Marcelo. É agora ou agora, rapaziada? Rapaziada, 65 minutos e veio frio aí, hein? Nossa, olha o barulho daqui do Baracanã na Coisada. Ah, bicho. Eu peço a tua inscrição, você é tricolor. Se inscreva no canal, por favor, nesse botãozinho vermelho, cara. Vai me ajudar demais a tua simples inscrição. E em breve vai ter sorteio de Camisos do Fluminense. Então é só se inscrever. Vai ter sorteio só pros inscritos. Se você puder dar essa moral, me ajuda demais. Não explodiu o Maracanã na Coisada, o Fluminense Marta. Matiz a barca, na Coisada do Fluminense Marta. Também a Coisada do Fluminense Marta. Da Revenção. Da Revenção. O Baracanã que tá valentoso. Explode. Olha a garçanfa do Fluminense Marta. O Fluminense Marta. Pra subir esse legislador e tudo. Nossa senhora, infusava o Maraca Arrependeram o rapaziada nisso Maracanã vem a mancha O rapaziada trazendo interferência para a cena sinalizadora Ele explode agora o Maraca Galera, John Kennedy expulso Teremos drama, queremos drama Maracanã, teremos drama agora John Kennedy expulso o Fluminense com um a menos E olha a resposta da seleção do Fluminense após a expulsão do John Kennedy Se liga Maracanã, olha a resposta aqui Presidente do Fluminense aqui galera, se liga O pênalti a favor, aos 86 minutos O torcedor aqui desaba Desaba aqui galera, olha isso O torcedor desaba aqui, desaba É emocionado Galera, o Maracanã agora Vem o Rua Soto, olha o presidente ali no Fluminense Desesperado Moçando as mãos ali, olha lá Olha como é que está o presidente do Fluminense Olha aqui, o uníssono no Maracanã A benção, João de Deus Podemos ter um roteiro aqui de cinema Atenção, Arias pode fazer o Maraca explodir Arias pode dar o título para o Fluminense Gol do Fluminense Gol Aras Faz o Maracanã explodir Olha o presidente do Fluminense ali galera O presidente do Fluminense é emocionado O Fluminense faz gol já Olha o presidente do Fluminense é emocionado Explode O Maracanã O Maracanã Vem lágrimas O Fluminense é emocionado Olha o E agora vamos ser desmota Porque a liga vai morrer Uma liga de quinta, nível 1 O Maracanã Vem abaixo galera Um gol que explode o Maracanã É um roteiro de cinema Fez minutos O possível título do Fluminense Se liga É um gol que explode o Maracanã É um roteiro de cinema E um roteiro de cinema Olha o clima que está em sangue, rapaziada! Roteiro de cinema, roteiro de cinema que estamos vivendo no Maracanã! Sorre a torcida no cu, com as camisas, se liga... Olha o clima, vamos ver... O Fluminense dá um minuto de ser campeão em vez da Recopa, vai comer mal a Recopa. Fluminense jogou! O Fluminense é campeão da Campeão da Recopa de 2021, na comemoração do presidente do Fluminense. Agora o Fluminense é emocionado! Agora o presidente da Recopa de 2021, emocionado a Campeão da Recopa. O Fluminense conquistou o título! A emoção do presidente Tricolor! O Fluminense é campeão da Recopa Sudamericana. Tricolor só peço que se inscreva no canal, olha esse botão de vermelho, pra me ajudar a continuar meu trabalho humilde, mas que eu faço o coração, se inscreva aqui no botão de vermelho, meu querido, tamo junto. Olha o Maracanã com a equipe agora, se liga. Olha o Ferruge ali também, galera, se liga, Ferruge. Cantor Tricolor, legal. Olha ali os jogadores do clube, rapaziada! O Maracanã está tão extra gritando em uma sua voz é campeão! Olha o Marcelo ali, se liga. Olha o Marcelo ali, olha o Marcelo ali, olha o Marcelo ali, ó. Se liga o Marcelo, olha lá. Olha o Marcelo ali. Olha o Marcelo ali, olha o Marcelo ali, olha o Marcelo ali! E a Nossa Senhora! Isso, rapaziada, olha o que faz a Polícia do Fluminense aqui, com a antelada de Solares ligadas e o Marcelo ali no Maracanã, e o time vai receber o E o troféu ele paga para levantar o troféu. O Nenhum é ser campeão da Panamá. E o Nenhum é o Atlético de África. O Nenhum desce os pontos aqui. Vai para aqui, vai para aqui. Vai para o segundo trecho, Sinha. O Nenhum é ser campeão. O Nenhum é o Aico Ébito. O Nenhum é o troféu, Nenhum. Se liga! Essa saída da estação, o granjamento decoltou. O pessoal está ensinando aqui, se liga. O Guardinho está clamorando, mano. Já deu que estou em um hotelzinho no centro. Peguei o sentido pavuna aqui. Cheguei quase no Nilton Santos aqui. Puta ferrou, cara. Vai gastar uma nota de uva aí, rapaz. Peguei agora. Peguei agora. Se liga que decoltou, rapaz. Rapaziada, vamos na proteção de Deus aqui. Chegando no Uber. Estou meio tenso aqui, mas vamos nessa. Sempre com Deus, rapaziada. Sempre com Deus na proteção. Então comemore você, torcedor tricolor, porque o Fluminense é campeão da Comebol Recopa de 2024.